Fala galera, tudo bom com vocês? E agora um vídeo que eu acho que todo mundo gostaria de assistir, todo mundo tá interessado neste momento, que é a comparação entre o SteelSeries Apex Pro Wireless TKL e o nosso bom e velho Woothing. Pra quem não sabe, esse teclado aqui, o Apex Pro, acabou de ganhar uma atualização que faz com que ele tenha a tecnologia do Rapid Trigger. Pra vocês terem uma ideia, atualmente só existem 4 teclados com essa tecnologia. O primeiro teclado que inovou nisso foi o Woothing. O segundo teclado lançado foi da Razer, que não deu muito certo. Muita gente comprou, muita gente se decepcionou com o teclado da Razer. Em terceiro lugar, teve uma empresa chinesa chamada Duck Alguma Coisa. Desculpa, eu esqueci o nome nesse momento, mas é Duck Alguma Coisa. Ela também diz ter a tecnologia do Rapid Trigger. E em quarto lugar, é o Apex Pro, que já tinha todo o switch magnético, tinha uma série de características idênticas ao da Woothing, porém, ele ainda não tinha o Rapid Trigger. Esse teclado atualizou há duas semanas atrás, e há duas semanas atrás, houve a implementação do Rapid Trigger nele. Eu gostaria de fazer um vídeo pra vocês comparando esses dois teclados, mostrando pra vocês os prós, os contras, e obviamente o que eles têm em comum, pra que você possa decidir qual desses teclados seria o melhor para você. Começando pelos pontos que esses dois teclados têm em comum. Ambos esses teclados têm switches magnéticos, então é o que a gente chama de Hall Effect. O benefício de ter um switch magnético é que ele consegue identificar exatamente a posição do switch em qualquer ponto de atuação, ou qualquer ponto de movimentação do switch. Então isso faz com que esses switches aqui, você consiga controlar o ponto de atuação. Se você ainda não sabe o que é o ponto de atuação, é geralmente onde a tecla passa a identificar o seu clique. Então, por exemplo, em teclados mecânicos tradicionais, geralmente o ponto de atuação gira em torno de 1.8 a 2 milímetros. O que isso significa? Que você precisa apertar a tecla 2 milímetros pra que o seu teclado pegue o clique e, obviamente, a tecla seja clicada. Nos switches magnéticos, você consegue mexer o ponto de atuação nesses dois teclados até 0.1 milímetro. Ou seja, você relou na tecla, ela já clicou. Por que isso te beneficia em jogos competitivos? Porque o tempo de resposta que você tem em termos de ficar clicando é muito mais rápido. Você não precisa clicar, esperar, chegar lá no ponto de atuação, voltar e tudo mais. Ter um clique mais rápido, ou seja, ter um tempo de resposta mais rápido, faz com que a sua movimentação seja mais rápida, faz com que a troca de arma seja mais rápida, faz com que várias coisas no seu jogo sejam mais rápidas. Então, pra pessoas que jogam jogos competitivos e gostam muito de jogos competitivos, esses teclados são um banquete. Passando agora para as keycaps, como eu comentei com vocês. As keycaps deles são, dos dois teclados, são Double Shot PBT. Então, pra quem não sabe, existem dois tipos de teclas, ABS e PBT. ABS são teclas que brilham, elas têm um brilho nela. Elas não são ásperas, elas são teclas lisas. O problema de teclas ABS é que elas vão desgastando com o tempo. Então, sabe aqueles teclados que a gente vê na internet que, putz, as teclas estão acabando o desenho? Você já não tem mais o desenho. Então, por exemplo, aqui tem o O. Pô, o O já não existe mais. Já está tudo transparente. Teclas PBTs, elas são feitas com duas camadas, justamente para fazer com que ela dure mais tempo. As teclas PBTs Double Shot geralmente são as teclas mais premiums, e é o que a galera coloca como uma das melhores teclas do mercado. Ambos desses teclados oferecem essas teclas. Na minha opinião, a tecla do Apex Pro é mais suave do que a do Uting. Eu particularmente gosto de uma tecla um pouco mais suave, porque essas teclas aqui em PBT elas são um pouco mais ásperas, e eu gosto do fato de, tipo, ter uma sensação um pouco mais suave no dedo. Então, eu diria para vocês que a tecla do Uting era um pouco mais áspera do que a do SteelSeries. Atualmente, eu não consigo te dizer qual dessas duas teclas são melhores. Eu acho que as duas são muito boas, tá? E agora, vamos falar das tecnologias que esses dois teclados compartilham. Como eu comentei com vocês, o SteelSeries agora vem com o Rapid Trigger. Vou explicar para vocês brevemente o que é o Rapid Trigger e por que você deveria se importar com essa tecnologia. O primeiro ponto beneficial do Rapid Trigger é que você consegue fazer com que o seu switch, no momento em que você aperta ele, ele detecta o movimento. Se você solta ele 0,1 milímetro, ele já tira o movimento e você pode ir e voltar, e ir e voltar. Então, ele corta imediatamente a partir do momento que a tecla está subindo. O que que isso faz? E por que que isso é tão bom? Porque você não precisa soltar a tecla até o final e clicar de novo. Você pode dar mini cliques dentro dela mesma. Isso é muito poderoso, porque faz com que a agilidade, então aquele ponto que eu comentei com vocês de 0,1 milímetro de atuação, se você conseguir colocar o Rapid Trigger em cima disso, o que que você vai fazer? Que no momento em que você mal encostar na tecla, já clicou. E aí você, obviamente, você não deixa o seu clique aqui em cima, né? Você geralmente aperta até o fundo. O que que acontece? Num teclado convencional, você precisa voltar até o 0,1 milímetro, e aí você precisa clicar de novo para dar o ponto de atuação. com o Rapid Trigger, você pode sentar o dedo e até o final do switch soltar um pouquinho e voltar a clicar. E ele vai identificar como clique. Então você não precisa ir e voltar tudo, toda vez. Você consegue simplesmente fazer com que o ponto de atuação aconteça múltiplas vezes dentro do mesmo movimento. E na minha humilde opinião, que já está testando esses teclados aqui, ou pelo menos o Wooting, há seis meses, eu posso dizer para vocês que faz muita diferença. Sempre que eu pego um teclado que não tem o Rapid Trigger, eu sinto na hora a diferença e é meio brutal, porque eu sinto que meu boneco está indo infinitamente, eu não quero que ele vá infinitamente, eu quero que ele pare. Mas aí eu vejo que o meu erro é eu continuo com a tecla teclada ou um pouco solta, esperando que o Rapid Trigger esteja ali e não está. Então, para mim, na minha opinião, fez muita diferença. Passando do Rapid Trigger, vamos agora aos pontos de atuação. Como eu comentei com vocês, ambos desses teclados aqui, você consegue mexer no ponto de atuação deles até 0.1 milímetros, isso é muito bom. Não vou gastar muito mais tempo nisso, porque já comentei um pouco sobre ponto de atuação. E ambos esses teclados aqui, não poderia deixar de comentar, por eles serem magnéticos, eles são lineares. Então, para quem não sabe, teclado linear é quando você aperta a tecla e ela só vai. Aí você tem teclados táteis, que no final do dia você tem um ponto de atuação intermediário, então você sente que a tecla tem um ponto de resistência, o switch tem um ponto de resistência, e os dois são switches lineares. Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do SteelSeries, e vamos falar dos pontos positivos e negativos do Wooting. Vou começar aqui pelo SteelSeries. Ele tem uma função que o Wooting não tem, pelo menos por enquanto, que é o que SteelSeries chama de Double Actuation Point. O que isso significa? Que você consegue colocar dois pontos de atuação dentro da mesma tecla. E isso é bem legal, dependendo de como você consegue ser criativo com isso. O que isso significa? Que, por exemplo, no meu W, eu consigo fazer o meu boneco andar quando eu clico pouco no W, e se eu clicar muito no W, ou seja, até o final, ele corre. Isso é muito legal, porque faz com que você não precisa ter duas teclas sendo clicadas ao mesmo tempo, você consegue colocar duas funções dentro de uma. E aí você configura no software qual o ponto de atuação que você quer que essas duas coisas aconteçam. Eu gosto muito disso, eu acho muito interessante você poder ter essa opção. O Wooting não tem. Outro ponto positivo desse teclado, como vocês podem ver, ele está conectado sem fio. O SteelSeries é um teclado wireless. E eu vou até puxar um pouquinho mais pra cá, pra que vocês possam ver melhor. Perdão. Então, o SteelSeries é um teclado wireless. Não tem nada aqui, e, cara, na minha opinião, isso é muito legal. O Wooting, você é obrigado a ficar com o cabo. Outro ponto positivo do SteelSeries, obviamente, é o fator dele, ele é um fator TKL, que eu sei que muita gente prefere o fator TKL, porque você não perde as funções aqui em cima, e você não perde as setas, e nem essa parte aqui. isso é muito bom, principalmente pra quem escreve bastante, pra quem, às vezes, trabalha com o teclado, né? Cara, eu, honestamente, senti muita falta das minhas teclas de função, senti muita falta de muitas teclas no Wooting, né? Isso é uma verdade, mas, obviamente, a Wooting está trabalhando num teclado TKL, que vai ser lançado aí no futuro. Eu não espero conseguir pegar no teclado da Wooting TKL em pelo menos um ano depois que ele lançar, porque a fila vai ser tão grande, que vai ser um absurdo conseguir esse teclado. Outro ponto positivo aqui do Steve's Series, de diferença, ele vem com um apoio de braço, apoio de pulso, desculpa, e ele vem com um apoio de pulso magnético, que, cara, na minha opinião, eu nunca, 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 nunca utilizei um apoio de braço, e eu estou me arrependendo de todos os anos que eu não utilizei, porque esses anos estão me cobrando hoje, né, meu pulso, e o conforto com esse apoio de pulso é extraordinário, e adivinha só, vem de graça com o produto, o Wooting não vem. Outro ponto muito da hora desse teclado, e me desculpa, eu acho que isso aqui é um dos grandes pontos positivos desse teclado, tirando todas as funções que a gente já falou, que é esta tela OLED aqui em cima. Como vocês podem ver, eu coloquei um fantasminha ali, você pode configurar um GIF para ficar ali rodando, eu acho muito da hora isso, e isso daqui é como se fosse um controle de multimídia do teclado, então aqui eu consigo selecionar várias coisas, eu consigo mexer na iluminação, eu consigo, opa, cliquei errado aqui, perdão, iluminação, eu consigo mexer nas macros, eu consigo mexer no ponto de atuação, então eu posso ativar e desativar o meu Rapid Trigger por aqui, eu posso mexer no ponto de atuação das teclas por aqui, eu consigo ter todos os meus perfis aqui, e eu consigo ter configurações do display. É muito bom ter essa telinha, mas ela não faz só isso, ela tem umas integrações muito legais com os jogos, eu vou botar um videozinho aqui em cima, super breve, para vocês verem como esse teclado responde no CS2. Como vocês podem ver, eu consigo ver o meu KD, eu consigo ver o round que eu estou, eu consigo ver uma série de informações muito interessantes aqui pela telinha. Toda vez que acaba o round, aparecem as informações aqui nessa telinha. Puta, é muito da hora. Isso faz esse teclado ser tão especial para mim, pelo menos. É a cereja em cima do bolo, é aquela coisa que você acha que você não precisa, mas na verdade é muito da hora ter. Então você tem um controle de multimídia, você tem uma tela OLED que você pode customizar, você tem uma série de coisas que eu gostei bastante nesse pacote inteiro. E eu diria que esses são os pontos que fazem esse teclado aqui ter de diferença do último. Como pontos negativos dele, vou passar brevemente, eu diria para vocês que esse teclado tem um ponto negativo quando eu comparo com o Uting, que é o som das teclas. O som das teclas infelizmente não são tão bons quanto o do Uting. O teclado do Uting tem um som um pouco mais premium, mais caro, porque ele tem uma espuma aqui embaixo, uma espuma que fica abaixo disso aqui. Ele tem uma série de outras vantagens, por ser uma case fechada e tudo mais, e ser uma empresa que foca em customização, do que o SteelSeries. Então o som dele não é tão agradável ao ouvido quanto é o do Uting. Eu vou mostrar para vocês brevemente o som dele e do Uting. Espero que vocês tenham conseguido ouvir a diferença entre os dois. Ela não é tão gritante, mas você sente que no Uting ela é um pouquinho mais premium do que no SteelSeries. O segundo ponto negativo que eu colocaria para ele por enquanto, testando e tudo mais, é com relação à bateria. Apesar dele ser um teclado wireless, a bateria dele dura por volta de 35 a 40 horas. É muito pouco para um teclado. Geralmente os teclados, eu estou acostumado com o meu G915 e meu G915 durava cerca de 120, 130 horas. Eu carregava ele quase uma vez por mês. Então era muito bom ter uma bateria mais longa. E como último ponto, estava me esquecendo, é o software. O software do SteelSeries é confuso para cacete, cara. Putz, eu nunca tive um software tão confuso na minha vida. Tem muitas funções, muitas coisas diferentes, mas ele permite você fazer muitas coisas. Então assim, eu por um lado eu critico porque ele é complicado de entender, mas por outro lado ele tem os pontos positivos que é, ele tem muita coisa. SteelSeries coloca muitos benefícios nesse software, até nas telas, configurações, customizações, macros, um monte de coisa muito interessante. E agora eu vou falar do nosso querido, amado e idolatrado, Wooting, aquele teclado que é o sonho de todo mundo e que honestamente é muito lindo. Esse RGB dele é muito especial. Eu acho que é um dos RGBs mais lindos que eu já vi implementados num teclado. Vamos falar agora dos pontos positivos desse teclado contra o Apex. Eu já falei pra vocês do som do teclado, então a gente sabe que o som dessas teclas aqui são mais confortáveis, ou seja, mais premium do que o do Apex Pro. Em termos de tecnologia, eu só consigo pensar em uma tecnologia que o Wooting tem que o Apex Pro não tem, que é o fato de você ter as teclas analógicas. Então, o que seria uma tecla analógica? Um exemplo de tecla analógica, seria, por exemplo, você estar num jogo de corrida e você estar no seu controle. Se você acelera o carro aqui pelo R2 ou RT, no controle do Xbox, você consegue acelerar mais ou menos dependendo de quanto você coloca de força ali no R2. Então, se o R2 está no máximo, obviamente o carro está na máxima velocidade. Se você está pressionando na metade, ele está na metade da velocidade. Então, esse tipo de coisa é uma sensibilidade que só tem em controle. O mesmo serve para o direcional do controle. se você está com o direcional um pouquinho para frente, o boneco está andando. Se você está com ele muito para frente, o boneco está correndo. Esse analógico do controle consegue ser replicado aqui nesse teclado. Então, se você está usando o WST, o ASD, para andar, você conseguiria, tecnicamente, ajustar a sua corrida, ajustar a velocidade do carro com que você acelera pelo fato desse teclado ser analógico. Então, esse aqui é um ponto positivo desse teclado, muito bom. O problema é que até hoje eu não consegui executar ele em absolutamente nada. Então, o que eu estou falando para vocês é um ponto positivo e um ponto negativo. Eu tentei executar ele no Fórmula 1, cara, não deu muito certo. E honestamente, o que eu tive que fazer no final do dia é desligar a função analógica desse teclado porque toda vez que a função analógica nesse teclado está ligada, o computador identifica esse teclado como um controle. Então, um controle de Xbox, um controle de sei lá do que. E isso faz com que você não consiga utilizar o seu controle para jogar um jogo. Por quê? O PC não identifica dois controles ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estou com a função analógica ligada no teclado e eu esqueci e aí eu vou jogar, por exemplo, um Fórmula 1 no controle e aí eu ligo o controle e o meu controle não responde. Nada que eu clico nele responde no jogo. Aí eu tenho que sair, fechar, entrar no software de Uting, ir lá na configuração, desligar o modo o modo analógico dele, voltar para um teclado convencional, ligar de novo o meu controle e aí depois tudo funciona. Então, eu desisti, eu deixei desligado esse tempo inteiro. Então, é um ponto positivo e um ponto negativo. Dá para você fazer, eu só nunca consegui fazer e eu tenho controle e eu prefiro jogar com controle do que com o teclado, principalmente jogos como esse. Indo agora para um ponto que para muitas pessoas é importante, mas para mim não é e eu vou explicar o porquê, mas é o fator customização do teclado. O Uting, ele é um teclado 100% customizável. Você consegue trocar todas as keycaps, você consegue trocar os switches. Aí, lembrando, você só consegue trocar por switches magnéticos. Então, se você trocar por um switch convencional, não vai funcionar. Então, você tem que caçar switches magnéticos. É muito difícil de encontrar e eles são muito caros. Vocês conseguem trocar a case, então, se vocês não estão felizes com essa case de plástico da Uting, vocês jogam fora e aí o ponto negativo dessa case, ela é entre de plástico, é um teclado muito caro e a case poderia ser melhor construída. Então, vocês conseguem trocar quase absolutamente tudo nesse teclado. Mas, eu vou falar agora pra vocês porque que isso não me importa e porque pra mim isso é um ponto negativo desse teclado. Legal, você pode customizar, mas eu vou te falar, uma case, uma case pra você comprar tá saindo por volta de 500 reais. Todo mundo recomenda aquela Tofu 60 da Redux que eles acabaram de lançar. Essa case tá saindo na Aliexpress por 300, 350 reais. Você provavelmente vai pagar imposto nela porque ela vem pesando um quilo, ela é muito pesada e a caixa vai ser grande, então a gente já sabe que a gente vai ser taxado. Se a gente for taxado, a case vai sair por 600 reais. Então, vamos botar 600 reais na case. Key Caps, né, então as teclas. Se você quiser uma tecla melhor do que essa ou uma tecla tão boa quanto, você vai gastar aí por volta de 500 a 600 reais também nas teclas. Então, só aí já deu 1.200 reais. Ah, mas pô, eu quero trocar os meus switches. Eu mesmo comprei os switches que a Wootin vende, switches mais leves, aqueles leckers 45, amarelinhos. Eu comprei pra testar e trocar os meus switches nesse teclado. E, eu gastei por volta de 38 euros. Isso daí vai dar por volta de 200, 300 reais, aí pagando imposto vai dar uns 350, sei lá, vai sair por uns 350 reais, 400 reais a troca dos switches. Então, nessa conta muito estúpida que eu fiz com vocês, eu fiz 1.200 mais 400, né, estamos aí em 1.600 reais só pra customizar ele. Ah, mas eu não quero trocar tudo isso. Cara, tudo bem, nem eu queria, tanto que só eu troquei os switches. Mas, porém, contudo, entretanto, para um teclado que te permite customizar, você vai acabar gastando o dinheiro de um outro teclado só pra customizar esse daqui. Vale a pena? Pô, na minha opinião, não. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai falar, pô, mas é isso que faz ele ser tão legal, é isso que faz ele ser tão bom, beleza. Tipo, acho que cada um é cada um, mas, pensando no bolso do consumidor, ou seja, de você que tá assistindo esse vídeo aqui, esse fator positivo aqui não vai mudar na vida de ninguém, porque ninguém vai gastar R$1.600 pra customizar esse teclado depois. Eu gostaria muito mais, por exemplo, você levaria um Apex Pro por esse preço. Esse é o racional, você conseguiria comprar dois teclados pelo preço de um, só pra você trocar switches, teclas e a case, que no final do dia não vai mudar absolutamente nada na sua vida, né? Mas tudo bem. Um outro ponto positivo desse teclado, pelo menos, né? E aí, entrando nesse finalzinho de customização, é que você consegue tirar os switches, abrir eles e lubrificar os switches, né? Isso é impossível no Apex Pro, não recomendam fazer isso, não recomendam fazer absolutamente nada no Apex Pro. O que vai dar um pouco mais de longevidade, se você quer um feeling um pouco mais suave e tudo mais, nesse teclado aqui. E agora, depois de tudo que eu falei, vocês já devem estar de saco cheio, vamos agora concluir este vídeo. Eu sei que ele tá um pouco longo, mas são muitas coisas, muitas informações, muitas coisas pra você que tá tentando, eu decidi entre um ou outro. O principal ponto pra vocês que eu gostaria de trazer é que, eu gostaria de começar essa conclusão do vídeo falando que eu amo empresas como a Wooten. É graça a elas que a gente tem essas tecnologias inovadoras. Essa é uma empresa pequena que nasceu na Holanda e que os caras trouxeram coisas que são revolucionárias pro mercado de teclado. Coisas que a gente não tinha antes com a porcaria da Logitech, com a porcaria da Razer. Nenhuma marca trazia absolutamente nada de diferente. Eram os mesmos switches, mesma porcaria, falando que agora é 1 milissegunda, agora é 2 milissegunda. Cara, eu não quero saber de nada disso, eu quero novas coisas. E a Wooten trouxe essas novas coisas de uma forma muito diferente, muito bem feita e tanto que eles tiveram o sucesso que eles tiveram. Só que, eu gostaria de colocar um outro ponto muito importante que é, eu agora entendo a importância de você ter uma grande empresa e um grande poder de produtos, diversidade, diversificação de produtos, diversificação de portfólios como a SteelSeries e como as outras grandes marcas. Por que que eu digo isso? Vocês notam que o Apex tem uma série de coisas muito legais. Eles implementam um software com vários games, eles fazem umas coisas diferentes, eles fazem umas especificações para esse teclado e eles conseguem linkar com outros produtos muito melhor do que o Wooten consegue fazer. Por quê? Porque eles, cara, a SteelSeries fabrica fone, fabrica um monte de coisa. Aí o Wooten só fabrica esse teclado. E aí, você nota que algumas coisas eu gosto muito de ter. Eu gostei muito de ter minha tela multimídia de volta, eu gosto muito de poder mutar, aumentar o volume, baixar o volume. Eu gosto muito dessas funções que, cara, são muito bestas, mas que essas marcas grandes sabem muito bem fazer. O teclado vem até com apoio de braço magnético, tipo, poxa, por que o Wooten não vem com apoio de braço? Os caras me cobram 40 euros no apoio de braço. Pô, 40 euros, cara, vai sair 600 reais, essa porcaria. É esse tipo de coisa, você nota que a empresa grande faz muito melhor do que a empresa pequena, porque, cara, é muito mais fácil. Os caras têm uma cadeia produtiva gigantesca, eles têm fornecedores em todo lugar do mundo. Para eles, oferecer um apoio de braço gratuito magnético não custa nada do produto, mas para a Wooten provavelmente vai custar muito, vai ser muito mais difícil para eles. E nesses casos, cara, eu entendo como é difícil bater com empresas grandes como essa, mas a Wooten conseguiu, fez um trabalho muito bem feito. Graças a eles, a gente está num avanço de tecnologia de teclados bem rápido, mas eu concluo esse vídeo com uma sugestão um pouco duvidosa por parte de muita gente, aposto. Eu vi vários vídeos onde muita gente recomenda o Wooten e a minha recomendação vai para o outro lado. Eu recomendaria o Apex Pro para vocês que estão vendo esse vídeo. Se vocês querem um bom teclado que faça absolutamente tudo o que o Wooten faz mais barato que o Wooten, eu iria de Apex Pro. Ele tem mais funções, ele tem mais coisas, ele tem as mesmas funções que o Wooten tem que você vai utilizar e ele ainda vem com um pacote um pouco maior por um preço menor do que o Wooten. E esse aqui é um ponto bem importante, o Wooten está saindo por volta de, se você conseguir encontrar ele, por volta de R$2.000 a R$2.100. O Apex Pro está saindo por volta de R$1.700. É uma diferença de R$400 entre os dois produtos. É uma diferença bem substancial que poderia te comprar um bom mouse, né, se você também quisesse trocar um mouse. então você teria mais produto, um outro mouse pelo mesmo preço do Wooten, tendo mais funções e tudo mais. Então, a minha recomendação duvidosa é o Apex Pro, né, eu sei que eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, eu gostaria de ouvir vocês a respeito, eu gostaria de saber o que vocês pensam e obviamente agradecer a vocês por terem visto esse vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que é muito importante eu passar por todas as características que fazem esses dois teclados serem muito bons. Eu procurei muitos vídeos na internet quando eu tentei comprar o Wooten, eu vi muita gente perdendo muito das coisas que ele tem, não falando sobre elas, o Apex Pro eu vi muita gente criticando um monte de coisa que, cara, puta, dane-se, tá ligado? E eu gostaria de trazer esse vídeo aqui um pouco mais comprido pra vocês, eu sei, peço desculpas, mas tinha muita informação pra passar pra vocês sobre os dois produtos. É pra que você que tá assistindo esse vídeo consiga tomar uma decisão um pouco mais acertada com relação ao teclado que vocês querem. Agradeço a vocês, muito obrigado, se vocês curtiram o vídeo por favor deixe seu like, se inscreva no canal, pra mim é super importante. Até a próxima, valeu!